Oi gente, espero que seja tudo bem por aí com vocês. Eu tô bem, eu tô aqui do lado das trançagens. Aliás, como é que chama essa plantinha aí na sua região? Comenta aí se você está nos assistindo pelas redes sociais. Essa planta, eu acho ela muito bacana porque ela tem assim um habitat bem natural de nascer no meio das gramas. É possível a gente ver a trançagem nas ruas, no meio do fio de passeios. E ela, gente, ela é ótima na fitoterapia e também é uma punk, é uma planta alimentícia não convencional. A gente pode ingerir folhas de trançagem na salada, nem precisa refogar, olha que beleza. Mas na fitoterapia ela tem os seus usos. E olha que importante, duas coisas bem interessantes numa única planta. A folha, ela contém alguns princípios ativos que ela age melhorando aí se você estiver, por exemplo, com diarreia. Ela é capaz de cortar a diarreia. Já nas sementes, aqui a gente tem um pendão com sementes. Eu vou tirar esse aqui que tá mais seco. As sementes da trançagem a gente pode puxar assim do pendão. É a mesma que cai na terra e é semeada, né? Aí a gente é capaz de ver uma sementinha bem pequenininha assim na mão. Então, se eu colocar essa semente na água fria, vai gerar tipo um gel que é rico em mucilagem que é bom pra soltar o intestino. Então, enquanto as folhas prendem o intestino pra quem tá com diarreia, as sementes ajudam a soltar o intestino pra quem tá com prisão de venda. Gostou? Muito bacana, né? Mas não é só isso, não. A trançagem também, ela é um excelente anti-inflamatório. Olha com o que que ela parece do nosso corpo. Parece com a nossa língua, não é mesmo? Então, ela ajuda a desinflamar toda essa região aqui da boca. Tá com garganta inflamada? Tá com áfita? Foi ao dentista, machucou a gengiva por algum procedimento? Faz um chazinho de trançagem, você pode tomar ou também pode buchechar. Outras inflamações também, infecção urinária, ela é útil também pra infecção urinária. Gastrite, ou seja, gente, um anti-inflamatório natural que a gente encontra aí, olha. A gente encontra espalhado na natureza. Só que lembrando, hein, nem toda planta medicinal a gente deve colher pra fazer o uso, porque às vezes tem alguns animais que estão soltos na rua, vão defecar, vão urinar. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, se for pra comer ou se for pra fazer um chazinho. Então, como usar a tanchagem? Se você for usar as folhas como anti-inflamatória e também como anti-diarréica, você pode fazer a tradicional infusão. Pra cada colher de sopa da planta, coloque uma xícara de água quente. Pode ser tomado de uma até três vezes por dia, tá? E se você for utilizar as sementes, você pode colocar pra uma colherzinha de sobremesa num copo de água fria, deixa em torno aí de umas oito horas pra ela soltar toda a mucilagem e pode utilizar aí pra essas questões aí de hidratar o intestino, hidratar outras partes também do corpo que são necessárias. Quem não deve utilizar a tanchagem são as mulheres grávidas, principalmente até os três primeiros de gestação. Mas me conta aí, o que mais que você conhece aí e outros benefícios da tanchagem? Vamos aí interagir, tá? Eu vou ficando por aqui, muito grata a atenção de vocês e até o próximo vídeo!